Moça Moça Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Escove esse GT, dedadinha, nem me deu clima da tega Ô moça, joga essa bunda pros faixas pretas, deixa ela jogar o cu que ela não é piranha, ela é solteira Bebe, bebe, fica tega, joga esse popo pro ar, pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ela é atrevida, gosta dos caras, do corre, vou aplicar bebida, aplico chá depois do golpe Vou aplicar bebida, aplico chá depois do golpe, o fetiche dela é o de clock e de lacosta Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha, você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo ela chama, te conheço piranha